O BNDES anunciou a suspensão até dezembro dos pagamentos relativos a financiamentos de estados, municípios e o Distrito Federal e também abriu mais linhas de crédito para pequenas e médias empresas. As medidas emergenciais do BNDES durante essa crise do coronavírus já totalizaram 138 bilhões de reais. Franklin tem uma loja de roupas e acessórios. A pequena empresa tem apenas uma funcionária e para manter o emprego dela, o comerciante contratou crédito para a folha de pagamento do BNDES. Após conseguirmos esse financiamento com uma taxa de juros relativamente baixa, de 3,75% ao ano, fez com que a gente não demitisse nossa funcionária e deu um ar de que tudo vai melhorar. Desde o início da pandemia, o BNDES já mobilizou direta e indiretamente 100 bilhões de reais em recursos para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus. São soluções para diferentes públicos, que já apoiaram mais de 136 mil empresas, a grande maioria formada por micro, pequenas e médias. Recursos que serviram para amparar os negócios e os trabalhadores. E nesta segunda-feira, o banco anunciou mais cinco medidas. São elas, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que garante dinheiro mais rápido e mais acessível às pequenas e médias empresas. Crédito Cadeias Produtivas, destinado às pequenas e médias empresas. Crédito Direto Emergencial Saúde. Linha para empresas de produtos hospitalares e laboratórios. Programa de Apoio ao Setor Sucro Alcooleiro. E apoio a estados e municípios, com a suspensão de dívidas até dezembro. Todas essas iniciativas com o intuito de apoiar o pequeno e médio, que tem menos acesso, seja ao setor bancário ou seja ao mercado de capitais.